Aplausos Como tem calção, Rav? Oh... Obdécia Ni! Obdécia Ni! Oi! O Klohama tá com 5 de 6 pontos Eu só vi ele com... Eu só vi ele com calção normal aqui Oh... Esse aqui eu vou jogar cedo Aí fodeu, o Prick falou que vai jogar sério? Você tá falando sério? Ih, rapaz... Lá vem o demônio do difficult shot Que merda, hein? É Tá as mania, tá as mania Ô, louco! Tem esse lá lá ainda, meu saco Demorou muito pra levantar a mão Demônio do difficult shot Ô, louco! Não tava nem olhando, mané Não esperava pro Robert avançar essa mão Boa, Brisson Caralho Equilibradinho Essa é a bola Aqui, ó Vé, ele não parra! Boa, viado Porra, foi pra dois Tranquilo, tranquilo Roubei Boa, boa! Essa animação é o Juvenil que eu sempre... Sempre roubo essa mão Gwyn Ai ai, viu? Eu acho que é torcedor de Oklahoma Se não, eu já tinha mandado da merda Cadê a mão dele? Hum, nem eu botei fé Que se ia acertar Que aquela bolha passava Ah, não 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 É Ah, entendeu? 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 Nossa, o Linder é muito esperto, mano Ah, é muito esperto, mano Linder é muito visionário É Caio Ribeiro do Basquete, esse maluco Não tem como? Um homem é assim, mano Eu vi o que ele fez. Eu vi, eu vi, mano. O que? Eu errei a bola. O que é isso? Foi no tempo certinho, mano. O Robert Léo tem uma sorte, mano. Nossa, eu sabia exatamente o que ia acontecer, mas sei lá. Sempre foi Deus. Fiquei chocado, tava tão horrível naquela bola ali. Chegou, Brasil. Chegou, pronto. Chegou. Heavy contest. Ele só acerta o contestado, os últimos três gols. Ele espera ele ficar marcado, aí ele vai lá e ajuda. Não faz sentido nenhum. Caralho! Não faz sentido nenhum soco. Sai da frente. Ai, não fiquei. Foi isso. Caiu. Difficulty shot. Não, era pra você jogar. Parece um dificult, Robert. Boa, boa e troca, Jota. Ai, como que você não roubou essa bola pro seu chaveu? Nossa, Jota! Nossa senhora! Que isso? Caralho! Tira a bola da mão do Kroos, literalmente. Nossa gente tá bêbado. O pivô tá armando, o pivô tá armando. Nossa gente tá bêbado. O pivô tá armando. Que molão, Jota! Que molão, Jota! Porra! Tira a bola. Ai, virou, virou, virou surbinho. Ai não tem como. Não podia fazer nada agora. Ah, meu, meu. Peguei! Caralho! Chora, Kroos. Abraça o Hiprotecto. Nossa, o Leander. Eu não vou falar nada, porque ele é muito... Eu achei que o Kroos ia chegar. Acho que a A de todos. Fiquei preso, fiquei preso no Branco. Saiu. Nossa. O Kroos agrediu. O Kroos agrediu. O Kroos agrediu. Não tem como. Eu trombei com ele ali, mano, tava correndo. Vocês não perceberam não? Partiu pro Mike Tyson. Caralho, eu fiquei com medo da medaço agora. Presto ali! Tá trabalho pra fazer, meu filho! Desculpa, eu não acreditei. Eu tenho que botar mais fé. Ele já tinha pulado já, o cara. É, então. Eu achei que ele ia chegar, por isso que eu fiquei com medinho. Fiquei com medo. Fiquei com medo. Fiquei com medo. Fiquei com medo. Caralho. Vai lá na baseline. Isso é safado. Ó, está até PEC. Ah, mentira, o que aconteceu? Tá livre. Ah, mano. Cadê o Prick? O WTF? O Prick sumiu da tela mesmo. Eu não sei. Vacino meu, tinha que ter acompanhado certinho. Acabou, acabou. Que jovem! Que victory! Manda um riascos, manda um riascos, oh riascos Seis de oito, zero de quatro, não pode O que acontece? É maluco, rapaz, joguinho, rapaz Eu sou da noite Ué, não entraram na parte não? Não entendi também não Dois vips, mano, caralho Sugere ele aí pra mim que eu chamo ele Faz interplay aí que eu chamo ele Entrou Bora Nossa Light Quem viu? Ninguém viu Nossa Light Boa Quem viu? Ninguém viu Caralho Que defesa Stand Dunk Só faltava tomar toco do aro Porra Quase não tem Stand Dunk Ah, fiquei preso Já? Biela Boa ainda Green Light Cheguei Marcou muito É tua É tua É tua É tua Só vai Defesa Meu microfone Meu microfone tá cheio aí pra vocês? Não Nossa, quem que eu me tornei? Tem um barulho de ambiente normal Porra, foi de muito longe Caralho É isso, mano, 2x0 Tão com frio, tão com frio Ah, não, não Caralho Deixou nem a música fazer efeito, mano O que? Robert, eu tô no difficult shot, tô chocado É, eu tenho que usar mais Trocou, tinha trocado, agora já era Não me avisou, eu nem vi Boa Olha logo Filha da puta esse meu boneco Filha da puta esse meu boneco Espaseiro, eu nunca dou Achei uma merda Fácil no playmaking Olha lá, meu É que acontece isso Chegou muito Land Ah, carregadaço Dificultis? Uma bosta Uma coisa Eu fazia mais, não sei o que que eu parei não Ah, se der um tapinho com analógica ele tenta tipo quadrado Por isso que eu às vezes faço falta Caralho Caralho Não sei É, não é possível A diamond do Land vai me carregar Aí, ó Caralho Meu takeover vai acabar por causa dessa porra Que que eu levei? É, até bom que acabe o takeover Que o takeover só atrapalhou Que isso? Tentei dar um fake Co... Tentei dar um fake Tentei dar um fake Humildes Full humildade Humildes Creel? Vocês são Creel? Caralho Ah, pode estar aqui Bora O Hobbit está olhando o lance Conheço Ah lá, Angel Escolhi o momento errado Caiu! Caralho Eu fico pensando Caralho, até quando que ele Até quando ele vai ficar preso ali? Deixa eu ver Aí quando eu arremessei ele saiu Eu fiquei preso Que bola? Que bola? Que bola? Que bola? Que bola? Greenlight Porta gol Espera aí, ó Tem que respeitar aí, né, mano? Disrespectful Marquei Marquei, marquei Boa Bolão, Leandro Bolão E aí? E aí, meu lindo? Não, chorou Desceu moscado, hein? Ih, vai tancar Primeiro fronteiro de player O Clahoma vai tancar pra tinta agora Que isso, mano? Respeita aí, ó Caralho Green Boa bola Boa bola Boa bola Se fosse por chapa, eu não ia fazer isso aí nunca Isso que eu fico bolado Caralho Esse... É louco Porra é essa? Aaaaah Eu entendi, eu entendi, Leandro Aaaaah Se fosse por chapa, eu não ia fazer isso aí nunca Toma! Ball do online! Finalmente! First thing! Cheguei! Que bola! Meu Deus! Achei que eu não ia pegar. Esses passos ficados assim me dá uma satisfação. Mano, eu tô no cabo. Não faz sentido dar conexão. Não, a internet é tão horrível ultimamente. Você caiu. Abraça o cabo. Que bola! Meu Deus do céu! Step back na linha de três. Raridade. Que bola! Bela marcação! Ai meu Deus do céu! Olha essa bola! Que bola! Que bola! Que bola! Que ela?